E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e vamos já direto pra notícia pra gente entender o que é que tá acontecendo. É o seguinte, a gente recebeu a notícia agora há algumas horas, eu não sei quanto que esse vídeo vai sair, talvez um pouco mais tarde, pelo menos no YouTube, que a gente teve um ataque de Israel a um hospital no norte de Gaza, o Hospital Anglicano Ali Arabi, no norte de Gaza. Esse hospital, além de suas atividades como hospital, tava sendo responsável também por abrigar os desabrigados de Gaza. E esse ataque de Israel deixou, no mínimo, 500 mortos, nenhum ferido. Na verdade, as imagens são chocantes, eu tenho optado sempre por não mostrar imagens aqui pra vocês, por uma questão de não trazer esse tipo de... Tem muita gente que é muito sensível, né? 500 mortos, alguns já vão falar que esse número já tá subindo bem mais do que isso. E em relação à política internacional, talvez esse evento, esse triste acontecimento, cause uma reação um pouco maior do que a gente vem tendo, principalmente nas questões internacionais. Por quê? Batendo o microfone aqui. Porque Irã, Turquia e Egito condenaram o ataque. Abre aspas aí pro Irã, pro representante do Irã, que disse, é um crime de guerra selvagem. Vale só lembrar que atacar hospitais é considerado crime de guerra desde a Convenção de Genebra de 1949. E os Estados Unidos, o grande aliado de Israel, segue a agenda da Convenção de Genebra, assinou e passou a seguir essa agenda da Convenção de Genebra a partir de 1951. Tá bom? Então é considerado um crime de guerra. As autoridades de Israel negam o ataque, já estão falando que foi o próprio Hamas que atacou, que fez um ataque ao próprio hospital pra gerar pânico na própria população. E aí a gente tem que tomar muito cuidado porque estão circulando imagens na internet com um míssel que falha e ele atinge o próprio local. Essa imagem, ela é confirmadamente, não é de Gaza e os registros mostram que ela é de agosto de 2022. Não é uma imagem. Nem no espaço e nem no tempo. Então tá tendo uma investigação. Então, logicamente, ao que tudo indica, foi Israel mesmo. Na verdade, foi Israel que fez esse próprio ataque, mas avisou que não atacam hospitais. Só que a história, a gente não precisa ir muito longe. A história recente desse mesmo conflito já tem mostrado que Israel não tem nenhuma preocupação em atacar civis. Vamos só lembrar aqui, eu quero refrescar a memória de vocês. Há alguns dias atrás, eu não vou nem falar do Netanyahu, do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro. Eu vou falar do presidente de Israel, que é o Isaac Herzog, que alguns dias atrás tinha falado em uma coletiva que a população de Gaza, a população palestina, é responsável, sim, pelo que está acontecendo, porque é ela que permitiu o poder do Hamas na faixa de Gaza. Então, ela é tão responsável quanto o Hamas, justificando os ataques a civis. Então, o próprio presidente de Israel, o Isaac Herzog, fez essa declaração. É uma declaração que a gente já entendeu, já compreendemos aqui, que a gente está dentro daquela concepção que a gente já falou aqui, do sionismo, certo? E que aí a gente já está falando do extermínio do povo palestino, do genocídio do povo palestino e um extermínio, inclusive, étnico, certo? Então, entendemos aqui nesse ponto. Vamos lá. O presidente da autoridade palestina, que é o Mahmoud Abbas, ele decretou o luto de três dias. Vale só lembrar, a autoridade palestina não é o Hamas, ela se opõe ao Hamas. A autoridade palestina tem quase nada de força dentro de Gaza. Lembra que você tem assentamentos, você tem regiões da palestina que são espalhadas dentro daquele território. A autoridade palestina tem mais poder na Cisjordânia, certo? E não é em Gaza. Então, ele decretou o luto de três dias e condenou os ataques de Israel. Ao mesmo tempo, você já começa a ter protestos pelo mundo por conta desse triste evento, tá? O número de mortos da Palestina, ele já chega, pra vocês terem noção aí, a 3 mil. Esse número vai aumentar. O número de mortos em Israel chegou a 1.400, também que deve aumentar, mas o número de mortos da Palestina, ele já é bem superior. Ele já é o dobro do número de mortos de Israel, o que não justifica também a morte de civis em Israel, que fique bem claro aqui, tá bom? Então, a gente já teve protestos na cidade de Ramalá, na Cisjordânia, protestos contra esse ataque no hospital, inclusive protestos que já estavam criticando a autoridade nacional palestina, o Mahmoud Abbas, de pessoas que possivelmente já estão no processo de radicalização contra o Estado de Israel, entendendo que a autoridade palestina é muito branda em relação a isso, em relação a essa política internacional. Ontem eu noticiei aqui pra vocês que, noticiei no canal no YouTube, pra vocês que você teve, na reunião do Conselho Deliberativo, né? No Conselho de Segurança da ONU, ontem a gente teve uma reunião deliberativa pra votar a proposta da Rússia, que foi rejeitada. A proposta brasileira era pra ter sido votada ontem, ela passou pra hoje, e por conta desses ataques, a proposta brasileira vai ser votada amanhã. Por quê? Porque, possivelmente, o texto da proposta brasileira vai se modificar, porque na proposta, o Brasil tinha proposto, inclusive, a condenação, tinha falado da condenação do Hamas, mas agora, possivelmente, deve-se acrescentar a condenação ao ataque, principalmente ao hospital, condenação do Estado de Israel em ataques em Gaza. Então, e os países membros, os 15 países membros, vão precisar de mais tempo, alegaram que precisam de mais tempo pra poder chegar a um acordo, chegar a um consenso, então a votação vai ficar pra amanhã, dia 18. Então, não hoje, dia 17, a reunião, a votação ia começar hoje às 19 horas, vai ficar pra amanhã, possivelmente, também, às 19 horas, dia 18. Tá bom? Então, tá aqui as notícias, estão aqui as notícias pra vocês, levando em consideração, batendo o microfone de novo, levando em consideração isso que a gente tá falando, com todos os vídeos que a gente tá fazendo, concepção de sionismo, essas concepções de entender o que é esse evento, triste evento, triste conflito, uma guerra que dura mais de 70 anos, na verdade, 76 anos, vai encaixando as peças, acho que é muito importante isso, e vai entendendo quem que tá ali, os pontos desse jogo político, que, infelizmente, já falei pra vocês, não preciso ficar repetindo mais de mil vezes, que quem sofre mesmo é a população. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!